Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá amigos do Youtube, hoje eu vou ensinar para vocês como instalar e configurar mouse sem fio da Microsoft. Basicamente não tem segredo nenhum. Você vai instalar conectando esse cabo USB no seu computador. E essa peça aqui vai se encarregar de fazer a transmissão, a comunicação sem fio com o mouse. Muito provavelmente seja bluetooth, eu acredito, eu tenho certeza. Essa peça será energizada pelo cabo USB, 5V, já o mouse vai precisar de pilhas, ok? Aqui o compartimento das pilhas, você vai instalar duas pilhas AA, aqui assim, e a outra aqui. Pessoal, nesse computador de teste aqui, eu vou testar junto com vocês a instalação. Vou colocar aqui, uma porta USB, vou colocar uma porta USB, o intercomunicador. O Windows está reconhecendo. Só agora eu vou mover o cursor com o notepédia, aqui a do notebook. E vou movimentar o mouse sem fio. E nada acontece, ó. O notepédia do notebook. E do mouse sem fio, nada. Então pessoal, o que a gente precisa fazer para haver comunicação? Entre o mouse sem fio e o computador. No nosso intercomunicador, que nós colocamos a porta USB, vamos clicar nesse botão. E embaixo, do mouse sem fio, tem esse botão aqui, escrito Connect. Você vai clicar nele. Que vai passar a se comunicar. Eu vou mexer, agora eu vou mover, vou mover o cursor apenas com o mouse, o mouse sem fio. Olha ali, olha ali. Eu mexo um pouquinho, ele vai bem rápido. Deixa eu alterar a configuração dele. Eu vou aqui, em painel de controle. Está muito rápido o mouse. O mouse, hardware e sons, mouse, opções do ponteiro. Vou deixar um pouco mais lento. Ok. Olha aí, pessoal. Mouse sem fio. Chega naquele problema ali. De fio, de desconectado, da placa banha. Agora vocês têm a liberdade para movimentar e sem que ele exagira, sem que nem como de ter um cabo conectado. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, clica no like aí. Se inscreve no canal. E se ligue para mais vídeos na sequência. Tchau, pessoal.